Fala pessoal, nesse vídeo eu irei te mostrar a como você se capacitar na área da engenharia civil, seja você que é engenheiro, arquiteto ou trabalha na construção civil, a como você encontrar treinamentos, capacitações de maneira gratuita, cursos de qualidade que podem contribuir aí com a sua formação profissional. É uma dica, uma técnica que eu utilizava na época da minha graduação e também quando eu era recém-formado e gostaria de me aperfeiçoar, me tornar um melhor profissional. Eu entrava no site do CREA, em todos os CREAs tem uma aba cursos e eventos e também em alguns CREAs tem na barra lateral alguns cursos e eventos para a área da engenharia civil, da arquitetura e da construção civil. E semanalmente eles fazem atualizações aqui no site do CREA, incluindo novos treinamentos, palestras, capacitações, cursos online e alguns desses eventos, desses treinamentos, eles são gratuitos, como a gente pode ver aqui, mapa de incorporação imobiliária, é um treinamento gratuito. Tem também aqui, sou engenheiro e agora, como enfrentar os desafios do início da carreira. Quando a gente passa aqui para o lado, a gente também consegue encontrar outros tipos de treinamentos, alguns desses treinamentos são pagos e outros são gratuitos, cabe você fazer o garimpo e analisar alguns assuntos que fazem sentido aí para a sua formação profissional e se inscrever para participar. Esses treinamentos que o CREA promove é uma ótima oportunidade para a gente, além de se capacitar na parte do conhecimento, a gente tem a possibilidade de fazer networking com outros profissionais da área e às vezes uma parceria pode surgir de um simples evento, de uma palestra gratuita que você participar, podem surgir uma parceria que vai contribuir grandemente aí para a sua carreira. Aqui na outra aba, ainda sobre incorporação imobiliária, cria uma visão poderosa do futuro, aula sobre liderança e inteligência emocional, mini curso de projeto e dimensionamento de laje mista, então são vários treinamentos, vários eventos, e alguns deles, como eu falei, são gratuitos, que podem facilitar principalmente no início da sua carreira a se capacitar na engenharia civil, gastando pouco com baixo investimento inicial, e como eu falei, muitas das vezes não vai ter custo algum e vai contribuir com o seu conhecimento e também com o seu network. Aqui no outro CREA, no CREA São Paulo, também temos a aba aqui de treinamentos, cursos e eventos, é só dar um clique simples, que ele vai abrir para a gente aqui os treinamentos que estão vigentes a partir de fevereiro de 2022, vai descendo que ele vai disponibilizando mais eventos, todos relacionados à parte da construção civil, então são muitas oportunidades que a gente tem para se capacitar na área da engenharia civil com baixo investimento. E também uma outra opção é o próprio canal do YouTube. Aqui no nosso canal mesmo, a gente tem diversos vídeos, diversos materiais, e a gente, através de pesquisas, da nossa experiência prática de campo, a gente compartilha a nossa experiência através desses conteúdos, e também aqui em playlists, você consegue ter acesso a mini treinamentos, a cursos realmente que vão contribuir com a sua formação, por exemplo, a gente tem um aulão completo aqui sobre laudo técnico de reforma, um aulão sobre orçamento de obras, se você quer aprender a como elaborar um orçamento com profissionalismo, aqui você vai ter acesso a planilhas, a estudo de caso, a modelos para você baixar e se basear na hora da elaboração dos seus orçamentos de obras. E também outros materiais sobre sacadas na engenharia civil, estratégias para conseguir clientes, se você é um engenheiro que está começando a sua carreira e quer conseguir clientes, essa playlist aqui vai te ajudar, e também outros assuntos relacionados à parte da engenharia civil. Então essas são algumas técnicas, algumas dicas para você se capacitar com baixo investimento inicial e ter a possibilidade de se tornar um bom profissional na área da engenharia civil. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clique no botão de se inscrever e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas da nossa área. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Obrigado.